Olha o Cruzeiro de novo, Cano, jogou, topou, John Kennedy entrou na área, atirou, entrou! Fluminense! Do Fluminense! John, John, John Kennedy, que enfiada de bola do Cano, pela minha direita, ele chiu do Ford, o mano alto, no barulho 20, abrindo a contagem, aos 23, 23 de jogo, Fluminense sai na frente agora! 1, 0! Posição legal, lançamento do Cano na corrida John Kennedy, do jeito que ele gosta, a aposta do técnico Fernando Diniz, ele coloca no fundo, sai para o abraço, e o detalhe foi o seguinte, o Fluminense com 10, porque Ganso sendo tratado, sendo cuidado fora de campo, e houve uma tentativa, inclusive, ali, do lance em marco. Tem um jogador do Fluminense caído, foi atingido por alguma coisa, garotinho. Esse o detalhe, e o Fluminense com 10, garotinho, chega a 1 a 0, aumenta a vantagem dos defensores, deu tchau com o nome do gol, é John Kennedy, placar, bete nacional! Agora, pra que chegando, vai chegando, vai cruzar, deu primeiro bíblio, entrou na área, vai emendar, chutou, entrou! Gol! Do Olimpia, Sassá, 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 Sabala, todo mundo parado, aos 43 do primeiro tempo, assistindo ele trocar de perna, limpar, dentro da grande área, empata o jogo para o Olimpia, Sassá, Sabala, agora 43, está tudo igual no placar! 1, também 1, ele rola no capricho, passou bola, agora Alexander, devolveu na ponta, ganhou até boa descida, olha o Diogo Barbosa, dá um cheguinho pra meia, foi seguro, escapuliu, deixou bola no comando, o Cano, a John Kennedy, dentro da grande área, conduziu o drible, o primeiro atirou, a bola bateu no Cano, em torno! Do Fluminense! É o Cano, é o Cano, é o Cano, marcando gol de desembate, aos 35 do segundo tempo, fechou a tampa, fechou a tampa, agora no placar, Fluminense, mais garantido do que nunca, no placar do defensor de Danciato! Fluminense! 2, 1, Quanta bola bateu na traga esquerda no chute do John Kennedy, Cano pegou o rebote e botou no barbante, desempatando o jogo, e o detalhe, o detalhe! É isso garotinho, pra classificar o Fluminense, Cano bem posicionado como típico artilheiro, olha só, contra-ataque, 4 contra 3, o Lima, o John Arias participou, o Cano e o John Kennedy! O John Kennedy, já dentro da área, pelo lado esquerdo, limpou o zagueiro, bateu com o pé esquerdo, ela explodiu na trave, e aí sobrou no Germancano, que só teve o trabalho de fazer o gol! Ataque do Fluminense, fulminante, contra-ataque muito rápido, Germancano coloca o Tricolor na frente, de novo, 2 a 1, Fluminense! No placar agregado, 4 a 1 para o Fluminense! Agendinha, agendinha da liberta com você Vinicius Gama! Carotinho, esse foi o oitavo gol do Germancano na Copa Libertadores da América, artilheiro da competição! O Límpia que tá com 10 jogadores, foi expulso, o jogador Cardoso, olha a descida agora de Lima, Lima pode lançar, lançou na esquerda, é pro Cano, entrou na área, driblou o primeiro, apontou, atirou, entrou! Fulminense! 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 Fulminense, é o Cano, é o Cano, é o Cano, é o Cano, aos 40, ele marca o terceiro, o segundo dele no jogo, Cano faz Fulminense 3! Fulminense! Tá mole, mole, garotinho Muito fácil, o Lima tá deitando e rolando Com espaço de frente Duas opções, o Lele e o Cano Acho que posição legal O Cano recebeu na frente Já pela esquerda dentro da área Se enrolou um pouquinho, mas se recuperou E aí deu um toquezinho com o pé canhoto Pra fazer o terceiro do Fluminense no jogo Germão, Cano, Flu, 3x1, garotinho Agendinha, agendinha com você Vinícius Gama Esse foi o nono gol do Cano na Copa Libertadores, artilheiro isolado 18º do Fluminense Na semifinal, informando o time Traçar a linha verde